Te faço a pergunta, qual personagem é o irmão do Luffy e que ainda tá vivo e que herdou a fruta do Ace? Tá bom, você sabe que é o Sabo, mas no One Piece Fighting Path finalmente essa lenda chegou. E nessa repaginação linda desse jogo, o Sabo finalmente chegou e eu vou poder jogar com ele. E olha, ele tá muito forte, eu tô doido pra jogar com ele. Então vamos logo que eu tô ansioso. E bom, galerinha, estamos aqui no One Piece Fighting Path novamente com o Mestre Garpa aqui desta vez, né? Novo capítulo de One Piece prometeu muito. Quem leu, leu, né? Quem não leu, não sabe que eu aguardo. Mas enfim, galerinha, dessa vez aqui eu queria mostrar o novo Sabo, porque sim, chegou o irmão do Sabo nesse jogo. Esse jogo tá evoluindo, finalmente tá chegando aqui nos capítulos hypados, nos episódios hypados. E temos aqui várias coisas do Sabo que chegaram, né? Loginzinho massa aqui, essas capas do Sabo são muito boas. E cartas aqui, então chegou algumas coisas do Sabo e hoje a gente vai ver aqui um pouquinho dele. Claro, né, que pro Garpa ficar feliz e ele ficar vivo, literalmente, você tem que deixar seu like e se inscrever. A gente tá aqui no barzinho aqui da Ilha Fuxa, né? Da Ilha do Luffy. Então deixa o like pro Garpa ficar feliz e pro Kobe não fazer mais besteira. Mas é isso, sem mais enrolação, bora pro vídeo. E bom, galerinha, como visto aqui, o novo Sabo aqui, ele tem habilidades muito poderosas. Eu vou mostrar aqui. A gente pode, eu vou gastar, assim, é que é o seguinte, eu não quero gastar muito. Porque, simplesmente, depois desse Sabo, é o Garp que vai chegar, mano. E eu não posso me dar o luxo de gastar nem nada aqui nesse banner. Isso aqui é tristeza. Mas, eu posso mostrar pra vocês aqui um pouquinho do Sabo, né? A gente tem vários desafios dele aqui, algumas missões e beleza, né? Eu vou tentar gastar tudo que eu tenho quando chegar o Garp. E aí, que eu não tenho muito. E é isso aí, né? Mas, tem cartazinhas bem legais aqui, ó. Você pode estar dando uma olhada aqui, ó. Vamos dar a gastada aqui, ó, cinquinha. Pelo menos cartas a gente pode pegar aqui só pra zoar mesmo. Mas, vamos dizer, mano, se a gente pegar uma carta do Sabo, vai ser muito... Muita cagada, tá ligado? É, olha só. Cartas do Sabo. Olha só, muito bom, muito bom. Mas, o que a gente quer aqui é ver um pouco do Sabo, né? A gente tem esse banner aqui dele, básico. Chegou várias atualizações nesse jogo, como Punk Hazard. Já mostrei a vocês umas atualizações passadas. Mas, vamos dar uma olhada aqui como tá o Sabo. Vamos ver se a gente consegue jogar com ele aqui e ver qual é a força dele. Bom, galera, esse é o Sabo aqui, né? Já estamos com ele aqui, né? Vamos ver o que ele pode fazer. Vamos dar uns ataques aqui, ó. Pronto. Olha só que legal, mano. Com o Binho básico, o Sabo sem Mera Mera. Ainda sem a Mera Mera, mano. Ah, deixa o botão apertado. Mas, já vejo que ele faz a garra do dragão, mano. Sabinho aqui, muito brabo. Sai daí, mano. Aê. Tá, vamos deixar apertado aqui? Nossa, caramba, mano. Ele tem um como inteiro só segurando o botão. Isso é muito louco. O que mais estamos aqui? Abrimos outra habilidade, que é a garra do dragão. Vamos ver como é que é essa habilidade aqui, ó. Aperta aqui. Nossa, mano. Caramba. Ele esmaga o cara na mão dele. Que doido. Quem mais? Quem mais? Essa aqui? Essa aqui? Olha que legal, galerinha. Garra do dragão, beleza. Peguei. Mais uma paulada. E mais uma paulada. Nossa, mano. Tô gostando desse Sabo, hein? Tô gostando dele. Acertar aqui. Nossa, mano. Isso aqui é muito louco. Beleza. Próximo ataque. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui com o Sabo, né? Que mais? Que mais? Que mais? Mais ataques aqui. Tá? Deixar apertado. Ok. Combinhos segurados. Ok. Pronto. Mera, mera, hein, galera? Abrimos o combo de mera, mera. Caramba, mano. Eu posso ficar voando aqui? Deixa eu ver. Olha que doideira, mano. Isso aqui é muito louco. Tá. Deixa eu apertar só uma vez. Ah, um avanço. Deixa aqui. Olha que doideira, mano. Tá aqui, beleza. Aqui de novo. Nossa, mano. Que massa. Ih, perdi o combo. Tá, vamos lá. Beleza. Como assim eu perdi o combo, mano? Tem que ir de novo. Ah, não. Deu certo, pô. Tá, esse combinho aqui, ó. Mano, olha que doideira, mano. Isso aqui é muito massa. Nossa, lança uns tornados brabo ainda. Tá, agora vamos lá fazer o combinho. Beleza, normal. Com a mera, mera. Mano, isso aqui é muito brabo. Vamos lá. Nossa, mano. Caramba, mano. Catavento de fogo. O que mais isso aqui? Cadê o carinho? Cadê? Sumiu, velho. Cadê ele? Cadê ele? Tá, vamos fazer isso aqui. Cadê o cara, mano? Beleza, a gente faz uma trilha... Ah, agora vamos. Agora vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Agora é pra valer, hein, galerinha. Beleza. Muito massa, mano. Mas eu não vi a skill dele, caramba. Vai ter que ficar pra gente ver na prática aqui essa skill do sábado. Então vamos lá. Tá bom, galera. Estamos aqui. Eu vou jogar o que sei aqui, mano. Porque a gente vai enfrentar nosso próprio irmão, mano. A gente vai enfrentar o Luffy. Mas com a mera, mera, eu acho muito complicado o Luffy conseguir tancar a gente, hein? Sei não. Vocês plancando aqui? Ih, ai, ai, ai. Não dá nem pro cheiro, mano. E olha que esse Luffy é forte, hein? Ó. Mano, briga de irmãos aqui, velho. Olha, essa é outra skill, mano. Vamos ver o que acontece se ele vir pra cá. Olha que legal ele ficar preso, mano. Aqui eu posso ficar voando, mano. Mano, olha que doideiro, mano. Isso aqui é muito massa. Nossa, velho. Caramba. Isso aqui é muito louco, galera. Eita, eita, eita. Calma, calma, calma. Passar aqui. Mano, olha como esse sábado tá insano, velho. Tá, vamos ficar voando pra cá. Caramba. Que doideira. Bora lá. Beleza. Só que eu tô arrancando muita pra correr vida desse Luffy. Vamos lá, skill aqui. Nossa, nossa. Isso aqui é muito doido. Circulozinho de novo. Agora a gente espanca. Ele tá conseguindo desbloquear a skill pra ver qual é a habilidade de skill especial dele tem, né? O Sábio tem. Bora lá, beleza. Nossa, olha esse estornado. Que doideira, hein? Eita, eita, eita. Agora começou a me acertar. Ajuda aí, isso ajuda aí pra nós aí, mano. Pronto. Agora não vai, agora não vai. Nossa, mano. Vai. Aê, skill. Vamos ver essa habilidade aqui. Bora lá, bora lá. Olha lá, mano. Que doido. Gado Dragão com fogo, velho. Nossa, mano. Explodiu o Luffy, coitado. E coitadinho do Luffy, mano. Explodiu ele, mano. Simplesmente tranquei o Luffy aqui nesse círculo e ele não pode fazer mais nada, mano. Olha que apelão, velho. Eu posso ficar e deixar o cara preso ali, mano. Tá beleza? Garrado Dragão. Mano. Solado com médias, mano. Caramba, a gente detonou com o Sábio. Tá muito forte. Não, vou ter que jogar de novo com esse Sábio aqui porque ele tá muito bom. Vamos acertar aqui, ó. Vamos explorar um pouco mais desses combos aqui. Nossa, mano. Olha isso aqui, mano. Tem como não, mano. Tem como não. Eu queria fazer aquela cara... Vamos ver essa habilidade aqui. Eu não vi isso aqui se apertar. Mano, que doido, velho. Garra do Dragão. Vamos explorar um pouquinho aqui. Eita, mano. Calma, calma, calma. Calma lá, calma lá, mano. Calma lá, velho. Calma lá, mano. Socorro, mano. Tô sendo espancado pelo meu próprio irmão. Tá, vamos deixar apertado aqui. Beleza. 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 Mano. Beleza. Pronto. Agora eu tranquei ele. Agora ele não se mexe mais, mano. Olha que doideira. Vou fazer aqui minha barreira e aqui, ó. Pronto. Entrou ali e já era. Da hora que o Luffy tem hack da observação. Olha, ele fica preso lá, mano. Manda meu oi isso aqui, ó. Vai lá, esse. Spanque teu irmão aí. Preciso de umas lição dos irmãos aqui mais velhos. Pronto. Caramba, mano. Isso aqui tá muito apelão. Caramba, hein. Tem corte de fogo. Que doideira, mano. Olha o range dessa habilidade. Mano, esse sapo tá muito da hora. Eita, mano. Calma lá, calma lá. Tá muito da hora. Eita, mano. Calma lá, Luffy. Calma lá, mano. Calma lá. Calma lá, mano. Eu quero deixar meu combo apertado pra ver o que acontece, mano. Lascou, hein, galera. Esse Luffy não desiste. Eita, não. Não. Nossa, mano. Me deu skill sem querer, velho. Realmente eu não tava prevendo, mano. Que ele ia ativar skill aqui em mim mesmo, mano. Isso é jeito de tratar seu irmão, hein. Ah, vai levar, vai levar. Precisa levar umas costas dos irmãos aqui. Nossa, pronto. Agora não deixa eu... Não perdoo. Minha vez. Pronto. Agora vai levar. Pronto. Precisa levar umas costas dos irmãos pra prender, mano. Não tem como não. Nossa, brabo. Brabo. Não faleceu, mano. Calma lá, Luffy. Vamos conversar. Vai acabar o tempo. Não, 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 não. Acerta. Não. Foi sem querer, mano. Não tava planejando que acabasse o tempo. De verdade. Não, não. Vamos ter que ir só mais uma vezinha aqui, galerinha. Porque agora eu vou lutando sério, mano. Agora eu não vou segurar a mão contra o Luffy. Porque a gente vai ganhar, mano. Quero nem saber, mano. Começar atacando o Luffy aqui, ó. Deixar apertado esses combos. Porque aqui, olha que legal, mano. É só deixar apertado, mano. O Saba faz tudo por você. Isso aqui é muito doido. Agora eu vou usar todas as habilidades aqui contra o Luffy. Beleza? Circulozinho. Pronto. Fica aí. Agora Tornado. Pronto. Pronto. Mano, isso aqui é muito absurdo, mano. Isso é muito apelão, mano. Pronto. Acerta aí, pô. Nossa, mano. Caramba. Acerta aí. Acerta aí. Você não vai me acertar, não, pô. Você não vai me acertar. Pronto. Mais uma vez. Garra do dragão. Opa, mano. E eu consegui capturar ele ainda, velho. Eita, eita. Calma lá, calma lá, calma lá. Não me acerta, não. Não me acerta, não. Sai daí, Luffy. Sai daí, mano. Não. Caramba, mano. Esse Luffy não me deixa em paz, mano. Pera aí, Luffy. Pera aí, pera aí. Vamos conversar, pô. Vamos conversar, mano. Vamos conversar, mano. Agora o Luffy não me larga, mano. Vai acabar o tempo, hein, galera. E vai acabar o tempo. Ah, peguei. Mano. Agora lascou, Tati. E olha que ele usou o haki da observação, mas mesmo assim não conseguiu desviar a minha habilidade. En-hio. Caramba, mano. Droga, ele não foi finalizado, mano. Aê. Foi quase, hein, galera. Quase a gente perdeu, né. Tive que tomar cuidado aqui, porque senão a gente ia perder. Mas Sabo e seu irmão ex mostraram que são superiores ao Luffy aí, pelo menos em dar uma lição nele. Bom, galera, eu gostei demais de jogar com o Sabo, eu vou ficar muito tentado a gastar nele, mas eu vou ter que dar uma guardada pra sumular no próximo SS. Que quem que é, galerinha? É o Garp, isso mesmo. Garp é o próximo SS, mano. Sem zueira. Esse maluco aqui, mano. Esse maluco jovem, melhor ainda. Tô doido pra ver os combos dele, mano. Mas se você gostou do vídeo aqui, deixa o seu like e se inscreve no canal, né. A gente tá no barzinho aqui faz muito tempo, faz três vídeos seguidos. Mas no próximo vídeo aqui que eu vou trazer do Garpão, a gente vai estar na base da Marinha, mano. Que aqui nós é brabo. Então deixa o like e comenta aí qual o seu irmão favorito aí, né. Você prefere Sabo ou Ace? Deixa aí nos comentários que eu vou ler todos. Muito obrigado pelo carinho e até a próxima. Falou! Tchau! Tchau! Tchau!